Fala galera da Vital, tudo bem com vocês? Haroldo Mozart, direto da onde? Olha isso! Surf Paradise, os lugares mais famosos do mundo e de Gold Coast na Austrália. Tô aqui pra, claro, falar com vocês, pra trazer informação do intercâmbio aqui na Austrália. Mais do que isso, mostrar pra vocês motivos que me trouxe pra Austrália, trouxe inúmeros intercambistas da Vital e brasileiros no geral, mas mais do que isso, pra mostrar pra você por que você tem que escolher, quais os motivos que você tem que escolher a Austrália pro teu intercâmbio, a Austrália como um destino pro teu intercâmbio. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre cinco motivos que você tem que escolher Gold Coast, que fica aqui no estado de Queensland, na Austrália. Bora lá? Gold Coast. Pra você que gosta de sol, calor, praia, né, essa vibe de cidades litorâneas, você vai até encontrar em Sydney uma vibe um pouco parecida, porque Sydney é também uma cidade com esse clima, né, surf e tudo mais, mas é a cidade talvez a mais cara da Austrália pra viver, e Gold aí se encontra num estado que é Queensland, certamente pode ser o seu destino pro teu intercâmbio aí em 2024, 2025, enfim. Hoje eu vou falar sobre cinco motivos que você deve escolher Gold Coast como teu intercâmbio, e eu já vou começar pelo primeiro, que é esse lugar, praias. Se você gosta de praias, se você gosta de um lugar com essa vibe de surf, de uma galera jovem, de uma galera esportiva, de um clima super quente, Gold Coast com certeza é o seu destino. Gold tá do lado de Brisbane, que é uma cidade um pouco mais urbana, né, que é a capital de Queensland. Você pode, inclusive, se precisar fazer alguma coisa, em uma hora você pega o trem e você vai pra Brisbane. Mas eu acho que o real life aqui, sabe, de Gold Coast, com certeza é pra você que gosta dessa vibe mais praia, lugar que você pode praticar esporte, lugar que no final do dia todo mundo vai pra praia ver o sunset, todo mundo vai fazer esporte à noite pra quando o sol baixa, né, seja vôlei na praia, seja beach tênis que tá uma febre no mundo, né. Enfim, inúmeros esportes, correr na praia, fazer o próprio surf se você é um surfista, né. Então não tem o que questionar, assim, acho que isso aqui é o número um e básico e principal de Gold Coast. O segundo ponto positivo é que as pessoas acham que Gold, por ser uma cidade turística, litorânea, ela é uma cidade cara e ela não é. Ela é o mesmo preço de Brisbane, o custo de vida, né, pra se viver. Então você vai encontrar aí uma acomodação aí por 300 dólares, que é o mesmo preço de Brisbane. Você vai encontrar o supermercado ao mesmo custo de Brisbane. Transporte ao mesmo valor também aí de Brisbane por semana. Então o custo não muda, você só vai mudar mesmo o estilo de vida. Brisbane é uma cidade mais urbana e Gold Coast é uma cidade praiana, turista, né, de turista. Você vai viver uma vida um pouco mais, acho que talvez leve, né, pra curtir aí a natureza. Tem lugares lindos pra você visitar aqui, tem parques maravilhosos, tem lagos muito bons aqui. Então eu acho que o custo de vida também é um ponto positivo, porque ele não é tão alto como o Sidney, que também é uma cidade turística e praiana, né, mas Gold acaba sendo melhor, assim, pra quem quer ter esse tipo de vida, né, esse estilo de vida e não quer gastar tanto como é em Sidney. Oportunidade de trabalho é o terceiro ponto. Gold é uma cidade um pouco mais sazonal do que, comparando Brisbane ou Sidney, né, porque chega no inverno, certamente o número de oportunidades cai um pouco, mas esse cair um pouco, se você é uma pessoa que vem pra trabalhar na área de hospitality, na área, tem várias áreas aqui. Então eu acho que oportunidade de trabalho, que poderia ser um ponto negativo pelo fato do inverno, ela diminuiu um pouquinho as oportunidades, eu acho que isso não... Neste vídeo eu acho que ele é um ponto positivo, porque você sempre vai ter oportunidade, apesar da diminuição, existe muita oportunidade. Gente, a Austrália é um lugar que tem oportunidade. Se você deseja trabalhar mesmo, se você vem e não se importa, né, você que aí, de repente, tem uma formação no Brasil, tem já um background, né, já desenhado, viveu no mercado de trabalho aí por muito tempo, e não se importa de entrar numa construção civil, de entrar num hospitality, fazer cleaner, de entrar num restaurante, trabalhar como carpinteiro, trabalhar em serviços, atividades que a gente talvez chama secundárias, né, mas que são as mais importantes na Austrália e que são as que mais pagam. Hoje uma pessoa na obra tá tirando aí mais de 50 dólares a hora. A oportunidade de trabalho em Gold Coast também eu coloco como um ponto positivo, porque apesar dela diminuir no inverno, né, ela não fica escassa, né, eu colocaria como terceiro ponto positivo as oportunidades de trabalho. O quarto ponto positivo eu acho que ele é meio parecido com o primeiro, né, que é o lugar, né, mas assim, eu colocaria o clima. É sol, gente, olha isso aqui, é sol de rachar, estilo brasileiro, né, assim, eu até comparo o Gold Coast um pouco com as cidades de Santa Catarina, talvez Balneário Camboriú, no estilo dos prédios e tudo mais, né, não acho tão caro como Balneário Camboriú no Brasil, mas ela lembra muito com a Balneário, assim, por conta dos prédios muito altos na Orla, né, mas eu acho que o clima barra, assim, lugar, eu acho que tem a ver com o primeiro ponto positivo que a gente colocou, o primeiro motivo que você tem que escolher, né, eu acho que o clima favorece muito a você ter um processo de intercâmbio mais sadio, porque a gente, no intercâmbio, a gente tem muitos altos e baixos, fica muito vulnerável, e eu acho que vitamina D, eu acho que ter sol, ter atividades esportivas, isso ajuda muito a você combater, sabe, o homesick, você ficar doente, de saudade, o que é muito comum, guys, quando você chega, principalmente quando você chega, você tem a sua abstinência, né, da chegada, da que você deixou as pessoas importantes da sua vida, você deixou a sua vida, então essa ruptura, ela mexe no teu sistema emocional, né, e eu acho que Gold, ela te ajuda por conta disso, vitamina D, sol, alegria, eu acho que isso que é a cara de Gold Coach, então o teu intercâmbio vai se tornar mais leve, mais leve, mais animado, mais interessante pra você, e sem contar que as pessoas são maravilhosas, na praia, gente jovem, gente bonita, eu acho que Gold Coach é o lugar pra você. O quinto ponto positivo é, eu acho que no geral da Austrália, mas se você deseja vir pra cá com um projeto de construir, inclusive, uma imigração, Gold Coach é uma cidade que pode te ajudar. Gold Coach está na lista do governo de algumas áreas, te ajuda no caminho pra ser um residente permanente, algumas áreas de trabalho aqui em Gold Coach vai te ajudar e muito, assim. Como funciona isso? O governo, ele coloca regiões, uma lista de oportunidades que essas regiões precisam, então Gold é uma dessas cidades, então muitas pessoas ficam aqui pra se tornar pintores, pra fazer marketing, pra fazer, pra trabalhar na área de engenharia, ou pra trabalhar na área de, como labor, né, são áreas que você vai entrar, e que lá na frente vão pontuar pra te ajudar a fazer a residência permanente. Pra quem deseja ficar pra sempre na Austrália, ou esse sempre, até a sua, né, pegar a sua residência permanente, eu acho que Gold Coach é um lugar pra você, com certeza você vai ser muito feliz se escolher esse destino. Bom, esses foram os cinco motivos, tem muito mais motivos na Austrália, e em Gold Coach principalmente pra dividir com vocês, mas a gente separou esses cinco, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos nossos comentários outros temas que vocês gostariam que a gente falasse, né, que a gente trouxesse. Não deixa de dar um like, não deixa de se inscrever no canal, pra você sempre receber as notificações de outros temas da Austrália ou de outros destinos do mundo, né. A Vital trabalha com mais de 50 destinos pelo mundo. Se você deseja saber mais, entender como funciona o intercâmbio, começar esse planejamento, porque o planejamento é um processo que precisa ser feito muito minucioso, com, sabe, um entendimento de planejamento financeiro, planejamento de qual cidade você vai. Você tem o link aí na nossa descrição do vídeo pra falar com um dos nossos especialistas e agendar um atendimento exclusivo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho